Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje um vídeo diferente, vou trazer mais um vídeo de lista, porque eu trouxe um aqui na semana passada e vocês gostaram bastante. Vídeo de lista, porque eu pego alguma lista que foi divulgada na internet, feita por algum instituto de pesquisa, e trago observações sobre essa lista aqui pro canal com vocês. Olha gente, existem alguns perfumes que eu não usaria de jeito nenhum, como por exemplo o Andy ou o Thierry Mugler. Não é que ele seja necessariamente fedido, mas é um perfume que eu não consigo me adaptar ao cheiro. Ele me lembra muito o cheiro de caramelo, mas ele me lembra muito o cheiro de terra molhada e incenso. Então isso me incomoda, eu acho que fica um perfume extremamente enjoativo e invasivo. Então senti alguém passando, beleza, a pessoa vai embora. Agora usar em mim, que vai ficar o tempo todo comigo, aí eu acho que eu não conseguiria usar não. E tem alguns outros perfumes assim que eu acho que me incomodam bastante. A maioria deles leva patchouli, curiosamente. Então você percebe que é uma nota que eu não consigo gostar. E tem outras notas também, como a tuberosa, que é difícil ficar de uma forma que eu acho agradável. Geralmente ela me dá dor de cabeça e enjoo. Mas os perfumes que eu vou mencionar no vídeo de hoje estão bem longe desses dois perfumes que eu falei pra vocês. Porque a inspiração deles é um pouquinho mais ousada. Eles vão buscar, gente, coisas muito excêntricas e eu acho que ninguém imaginaria que alguém poderia transformar em perfume. Então vai conferir essa lista comigo. A lista que eu peguei é bastante interessante, gente. Estamos listando aqui os seis perfumes mais exóticos do mundo. Eu acho que eu nunca usaria esses perfumes. A lista completa vocês encontram no site do Metro World News, tá bom? Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Vamos começar com o número um. O nome do perfume já é bastante instigante. E ele se chama vulva. Vulva, gente. Sim, como lá a parte feminina do corpo humano. Vulva original. É um spray perfumado produzido pelo movimento do suor na área íntima feminina. Porque não basta ser a vulva. Ela tá suada. Gente, com notas urinárias levemente suadas. E o mais importante, totalmente orgânico. Eu acho que eu não vou comentar essa parte do totalmente orgânico aí. Enfim, né? A gente sabe que tem muito essa coisa também da gente criar muito tabu sobre o corpo feminino. Principalmente o feminino, né? Mas ter essa coisa, assim, de chamar de feio, de diferente, de exótico o órgão genital feminino. Mas quando se trata de perfume, eu não gostaria de sentir, por exemplo, um perfume que cheirasse a suor. A suaco. Então, eu imagino, gente, que qualquer perfume que esteja relacionado ao cheiro do corpo humano em movimento, suado, é um cheiro estranho demais. Porque usar perfume é uma maneira da gente tirar o cheiro natural de suor, de pele. E atribuir um cheirinho diferente que chame a atenção. Então, a gente ressaltar um cheiro do corpo humano, me parece exótico demais. Vocês usariam um perfume assim, com o cheiro da área íntima feminina? Vamos para o segundo perfume dessa lista, gente. O nome do perfume é Burger King. Gente, o cheiro de hambúrguer é uma delícia. Eu acho que isso não seria um problema. Mas andar cheirando hambúrguer a um grande hambúrguer, esse eu acho que seria um grande problema. Mas o cheiro em si deve ser uma delícia. Inclusive, é algo parecido ao cheiro de Babalu, ao cheiro de Melissa, que o Boticário lançou recentemente. Mas hambúrguer, eu acho que é um pouquinho demais aí para esse lado gourmand, né? Coisa de sal ainda por cima. Olha só, o cheiro de um hambúrguer feito na hora é até bom. Mas será que no pescoço de alguém também? Em 2008, a empresa Burger King lançou um spray com infusão de carne comercializado como o cheiro da sedução. Com um toque de carne grelhada no fogo. Gente, o cheiro da sedução. Então você vai para o encontro com o boy e borrifa assim, ó. Um pouquinho de hambúrguer em cada lado do pescoço. Eu acho que realmente irresistível você vai estar. Mas talvez com uma pegada assim um pouco apelativa, né? 3. Terceiro perfume. O nome desse perfume é Funeraria. Ele foi criado por uma empresa chamada Demeter. É uma empresa assim, vocês vão ver que tem vários outros perfumes diferentes. E eu acho que o estilo dessa empresa é causar, né? É ser realmente a diferentona. Mas olha só, vamos ver mais aqui sobre o Funeraria. O problema dessa fragrância não está diretamente no seu cheiro. Mas sim no seu nome. Se eu vejo um perfume com o nome de Funeraria, É claro que eu vou ter uma reação assim, né? Meio de sair fora. Porque é um nome esquisito. Pesado. Mas com uma energia estranha. Energia de morte. Que é super pesada. Mas eu acredito que eu pensaria muito no cheiro das flores de velório. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu comento sobre perfumes que as pessoas chamam de cheiro de cemitério, cheiro de velório. Porque acham que o floral ressalta aquela sensação ali das coroas de flores, dos buquês, né? Que tem nos velórios, nos enterros, cemitérios e tal. Mas enfim. O aroma consiste em lírios, cravos. Cravos geralmente traz muito cheiro de velório, né? Gladíolos, esses eu não conheço. Crisântemos, que também geralmente tem muito em velório. Com caules e folhas e tudo. E um toque de mogno. Gente, até a madeira do caixão eles colocaram. E tapete oriental. Essa eu acho que não tem como fugir, não, tá? Com muito cheiro de velório mesmo. Real e oficial. Será que a gente encararia? Quarto perfume se chama Lagosta. Ele é da mesma marca que fez o Funerária, gente. A mesma empresa que produziu o perfume de Funerária resolveu fazer mais uma aposta ousada. Dessa vez, utilizando o aroma de Lagosta. Apresentando notas sutis de carne, doce, mar e manteiga. Esse parece, assim, mais cheiroso, talvez. Cheiroso eu não digo, assim, mas melhor do que o do Burger King. Porque o cheiro do hambúrguer mesmo, inclusive com toque de carne grelhada, eu acho que vai ficar assim muito, 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 muito com cheiro de comida. Agora, esse daqui, carne doce, manteiga, mar, pode ser que ele fique, assim, uma coisa meio aquática, meio exótica. De repente, essa manteiga traz aí um adocicado, né? Bem como o cheiro da carne doce. Eu, particularmente, nunca comi lagosta. Acho que é muito coisa de rico. Nunca fui a um restaurante pra comer frutos do mar. E eu mesma tenho uma certa aversão a frutos do mar. Por exemplo, detesto o milho japonês. E é uma coisa que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente ama. E eu não gosto de quase nada que vem do mar, gente. Tirando ali uma sardinha frita, um filhazinho de peixe, sabe? Essas coisas mais exóticas, tipo camarão, siri, tem uma outra coisa, assim, caranguejo. Eu nunca nem experimentei. Sério, não tenho mesmo coragem. Tenho aversão. Então, assim, não sei se eu gostaria do cheiro que me remetesse tanto ao mar e a peixe, crustáceo. Sei lá, né? Acho que ela gostou um crustáceo. Ah, então não sei. Mas me fala aí, gente. Vocês gostam? Já comeram lagosta? Usariam o cheiro da lagosta em vocês? Gente, agora olha esse daqui. Esse perfume da vulva. Eu já tava achando estranho. Esse leva sangue, suor, esperma e saliva. É, tá bom. Gente, essa fragrância reúne tudo que há de mais natural no homem. Sangue, suor, esperma e saliva. O nome dele é Secretions. Ih, gente, é do francês, porque tá cheio de acento. Secretion magnifique. Brincadeira, não sei como pronuncia, não. Mas eu vou deixar aí o nome pra vocês. Mas ele pertence a uma outra empresa chamada Etalib d'Horange. Ih, gente. Esse daqui deve ser aquele tipo de perfume igual o perfume da bota que existia antigamente. O pega-marido. Que é um perfume que não é cheiroso. Não tem um cheiro bom. Mas ele tem o tal do feromônio. Tem aquela coisa que mexe com a mente feminina, a mente masculina. No caso, esse daqui deve ser pra mexer com quem gosta de homem, né? Porque tem as coisas no meio do menino. Então, eu acredito que um perfume desse não seja propriamente pra você se perfumar. Mas tem alguma intenção sexual ali por trás, né? Tipo, ressaltar os cheiros originais que fazem a gente ficar sedutor pro parceiro. Alguma coisa assim. Assim como existia lá, como eu falei, o perfuminho da bota que não tinha um cheiro gostoso. Mas as meninas usavam porque, supostamente, ele tinha ali um negócio, né? Que atraía o olfato masculino. Então, tá parecendo mais um feitiço. Isso aqui é um perfume. Mais uma fragrância da Demeter. Que fez o perfume lá da funerária e o perfume de lagosta. Esse aqui tá... Pinto, né, Zezinho? Esse daqui tá mole, gente. Ó, o perfume de tabaco. Ah, tabaco é uma nota que tem vários perfumes. Inclusive, meu pai usa um perfume da Eudora. Esqueci qual é o nome dele agora. Mas se eu lembrar, eu deixo a imagem pra vocês. Ele tem muito cheiro de cigarro. Muito cheiro de tabaco. Não é cigarro, não. É o tabaco mesmo que a gente sente mais em charuto. Que a gente sente em... É... Como é que é o nome daquele negócio? Cachimbo, sabe? E é o cheiro do tabaco mesmo. E não ficou ruim porque tem outras notas. Tem mel, por exemplo. Ficou muito forte, né? Bem pesado. Mas o tipo ruim não ficou, não. Bom, o tabaco, também da Demeter, né, é responsável... Que é responsável pelas fragrâncias de lagosta e funerária. Fez mais uma empreitada curiosa. Um perfume com aroma de tabaco. O ideal é que seja usado por pessoas que não fumam. E que por algum motivo gostariam de ficar com o cheiro de um fumante. Acho que pessoas que estão parando de fumar não se dariam muito bem com essa fragrância. Porque deve dar vontade de fumar. Quando sente. Assim como perfumes com cheiro de chocolate me dão vontade de comer chocolate. Perfumes com cheiro de bala me dão muita vontade de comer bala. Eu até comentei aqui com vocês que eu tenho aquele body splash da, quem disse, Berenice. Que é parceria com aquela bala sete belo. E eu praticamente não consigo usar. Porque eu morri e fico com vontade de tomar aquele negócio. Porque é muito o cheiro da bala. Então ficar o tempo todo sentindo o cheiro da bala. Me dá até vontade de mastigar. O tabaco provavelmente vai instigar o fumante a fumar. E quem não fuma, geralmente é porque se incomoda. Tanto com a questão da saúde, quanto com o cheiro. E aí querer usar o cheiro desse carro. Pra ficar com o cheiro desse carro. Não faz muito sentido, né? Gente, essa foi a lista. O que vocês acharam? Foi o que vocês estavam imaginando? Foi um pouquinho mais exótico. Eu confesso que eu achei até engraçada, divertido. Porque não era o que eu tava imaginando quando eu vi o título, tá? Eu pensei que era só, sei lá, alguma nota diferente dentro de um perfume comum. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou diferente, né? Foi um vídeo assim mais divertido pra gente bater um papo. E trazer curiosidades perfumísticas também pro canal. Acho que no vídeo de hoje ninguém ficou influenciado a comprar nada não, né? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.